Uma mina parecida com alguma coisa Era inesplicadamente feito pele nua Cacatinho de deu adeus Era como olhar no sol A lua agarrada ao sol Será que essa menina será um dia minha? Será que eu posso pedir ela para Deus? Será que essa menina linda menininha? Será que eu posso pedir ela para Deus? Então me dá adeus Me dá adeus Então me dá adeus Me dá adeus Uma menina parecida com alguma coisa Que ainda não apareceu Parecia com as linhas da vida Que a cigana ainda não leu Parecia o abraço do sol com a lua Minuto que o relógio estandeu É inesplicadamente feito pele nua Pecado de um judeu Era como olhar no sol A lua agarrada ao sol A lua agarrada ao sol Será que essa menina será um dia minha? Será que eu posso pedir ela para Deus? Será que essa menina linda menininha? Será que essa menina será um dia minha? Será que eu posso pedir ela para Deus? Então me dá adeus 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 A CIDADE NO BRASIL